A Prefeitura de Joinville vai fazer uma nova força-tarefa para combater o mosquito da dengue. Pelo menos, três bairros da cidade são considerados infestados. Sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo com o repórter Luan Wozniak. Boa tarde, Luan. É um assunto que tem preocupado o município, não é verdade? Conta pra nós, hein. E como preocupa, viu, Helber? Muito boa tarde pra você, boa tarde a todos. Somente no mês de outubro foram registrados 33 focos do mosquito aqui na cidade. Esse número já supera a soma dos últimos quatro meses. No ano, já são mais de 550 focos. Isso faz com que Joinville fique entre as dez cidades que mais têm incidência do mosquito Aedes aegypti. Desse total de focos, quatro casos de dengue foram confirmados. Três bairros aqui da cidade são considerados infestados, como você bem falou. São os bairros Fátima, Boa Vista e Jardim Sofia. Por conta dessa situação, as equipes da Vigilância Ambiental vão percorrer os bairros pra alertar e tentar conscientizar a população. Um dos grandes problemas encontrados hoje são justamente as calhas das residências, que acabam acumulando folhas. E nesses locais, há muita água, condições perfeitas pro mosquito crescer e se desenvolver. Outro problema é esse daqui, esse tempo, no mês de outono, a partir de agora, começa com chuva, depois calor, água acumulada e o mosquito se diverte como pode. Por isso, Helber, a orientação pras pessoas é conscientização. Não tem outra forma de mudar essa realidade, senão a conscientização das pessoas. Não tem outra forma de mudar essa realidade, senão a conscientização das pessoas.